Fala povão, só deixa eu testar aqui para ver se está fazendo a captura do microfone Beleza, então terminamos os cenários intermediários do jogo no vídeo passado Muitas mortes, muita sofrência, quem disse que acabou né Agora se a gente conversar com as operadoras, elas vão mandar a gente para as fases que já passamos Caso tenha ficado algum item para trás, eu sei que ficou alguns itens para trás Mas eu não lembro nem se tem como pegar Já que eu me lembro que a gente precisava das armas elementais e não dá para usar os elementos aqui jogando no hard Então já é algumas coisas que não tem como pegar Muito bem, acho que eu já devo ter deixado tudo nos trinques aqui com relação aos cyber elfos né Deixa eu voltar rapidão aqui Que eu não estou lembrado, ah estou com um elfo Ah tá, aquele azul ali é o elfo que vai ajudar os inimigos, vai fazer os inimigos soltarem itens né Eu ainda não achei algum lugar nesse jogo para farmar Então, não que eu tenha alguma coisa para farmar né Vamos só tentar pegar algum outro elfo para voltar a vida aqui Para remover, ah tá É esse aqui né Ele volta toda a vida, já ajuda né Converto tiros, use minha energia Eu te dou alguns itens Tá, aqui tem outro elfo que serve para encher a energia né Fora os tanques que a gente já tem Agora sim Vamos começar pela waifu de 120 a cada 100 fãs de Mega Man Zero A Leviathan Apesar de que a garota que eu acho mais bonita na série toda É a Neig lá do 04 Aquela repórter lá que Que praticamente é a namorada do Grafite né Grafite Os nomes me matam cara nesse jogo Arpuía Fenrir Grafite É melhor chamar de Arpia, Fenrir e Grafite mesmo né Apesar de que o Grafite eu acho que é esse nome mesmo Vamos ver Tá, já passou a A Ciel Agora a Ciel voltou a comandar o jogo né cara Na segunda etapa do 02 ela volta a ser a A capitã da base Já que o O Elpizo fez o favor de roubar os elfos bebês e cair fora Ou melhor, o elfo bebê né Ou são dois mesmo Nem lembro agora Deixa eu ver aqui Dois minutos e meio de vídeo Ah, essa fase Cara, essa fase aqui se você tomar um devido cuidado Você não sofre muito mas Eu tomar cuidado Eu Eu Sou o cara mais cuidadoso do YouTube né Ih, tô com uma vida só cara Dá vontade de me matar aqui no começo pra Pelo menos ficar com duas vidas Mas vamos tentar aí desse jeito mesmo né Só deixa, peraí Deixa eu me acomodar aqui Que como eu tô jogando pela tela do X-Split Eu não estou jogando em tela cheia aqui do meu monitor né Ah, que bom cara Nossa, quem dera que Que eu pudesse matar esse inimigo aí no primeiro jogo com uma espadada só Opa Aí, oh cara, isso facilitaria tanto Apesar de que lá no 01 eu encontrei um lugar melhor pra farmar né Oh, não Sacanagem Solta bicho Nem virou energia, olha que canalha Tá, esse aqui tem que tomar duas espadadas pra morrer Ah, que bom Peraí, como é que estão os meus tanques? Ih cara Estão vazios Eu prefiro usar Eu prefiro usar os tanques durante as fases que Do que ficar morrendo né Tá, esse aqui É, eles explodem em cadeia Pelo menos né Beleza Oh, virou energia Ih, peguei um Cyber Elfo Deixa eu ver se Se é algum Elfo importante Opa, peraí Eu acho que esse aqui Eu te dou pouca energia Será que eu já tava com esse, cara? Nem Nem sei agora Deixa eu sair daqui Opa Ah, esse robô? Beleza Tem que tomar um pouco Não Não era pra eu deixar esse bicho pular Ah, ele tomou uns tiros Se ele não tivesse tomado uns tiros Ia ser um pouquinho mais difícil vencer ele Um tanque grande? Peraí É Vamos carregar pelo menos Um dos tanques agora Tá totalmente cheio Muito bem Cara, eu tô num cagaço Que vocês não fazem nem ideia aqui, cara Com medo dos inimigos Oh, cara Mas esse aqui tem que tomar duas também Oh Aí, cara Vai ter esses bichos jogando neve aqui Toda hora, mano Oh Achei que ia ser Eu achei que ia ser atingido Tá, pelo menos Pelo menos tava mais fácil de desviar Oh, caramba Esses padrões repetidos dos inimigos Sempre Sempre funcionam, né, cara Você não espera que a máquina vai tá Posicionando o próximo inimigo Exatamente do mesmo jeito, né Mas não Os level designers de jogos de videogame Não querem nem saber Eles botam o O mesmo padrão de inimigo Três, quatro vezes seguido Só pra você cair, velho Tá Se eu deixar esse bicho aqui Soltar a bola de neve E correr atrás dela Facilita um pouquinho O meu caminho Mas É só a gente ir com um pouquinho De paciência Que Que a gente consegue também Tá, essa parte aqui eu lembro Estamos chegando ao fim da fase já, cara É Tá, se eu usasse o escudo Se eu for bem rápido aqui Aí, ó Diferente do que eu tô indo agora Aí, ó Você pode passar pela explosão Sem tomar ela Não Ai, caramba Eu vou acabar morrendo Beleza Tem alguma energia aqui no final? Não Ih, cara Eu tenho que contar com a sorte Pra Pra recuperar um pouco de energia Ainda não tá no final da fase não, né Tem um pouquinho mais de fase Que dentro do Do Computer Zone 2 Uma vida É É Mas não tem energia Beleza Chegamos no final Até que foi rápido Deixa eu ver aqui Deu Tava com 2 minutos e pouco Quando eu entrei na fase Massa, cara Ela tá dentro do tanque Lá no fundo do cenário Aí ela passa água Ela passa água Ela passa água do tanque Pro cenário, cara Ela inunda tudo Pra poder lutar Do jeito dela, né Claro que agora Não tem espeto Mas agora Ela vai roubar muito mais Do que nos outros jogos, né Ah Caramba A mulher me acertou com as costas E eu morri, velho Beleza Pelo menos eu peguei Uma vida lá atrás Então Ainda tenho uma vida extra É Pelo menos a gente pode ver a cena Dela inundando o cenário de novo Tá Agora ela tem esse ataquezinho aí Que ela tenta acertar o tridente Na gente por cima, né Tem que tomar cuidado Porque quando ela faz isso aí Ela Ela mesma volta pra trás, cara Cara, olha até onde que esse ataque vai Ai, caramba Não Ai Putz, cara A máquina tá roubando tudo Aqui jogando no hard Zero vida Bem Como eu tinha falado pra vocês No outro vídeo Mas eu não acabei tendo o que fazer Eu vou fazer um save state aqui Aí Bem Já tá feito Assim Eu não tenho que rejogar a fase Não tem Mas se eu ficar morrendo pra ela aqui Vamos ter que fazer todas as lutas Até eu conseguir passar, cara Mas eu não vou ter que Tipo Pausar Porque dei game over E voltar Passar a fase toda Com o vídeo Com a captura pausada Igual eu tava fazendo antes Olha só Cara, é um ataque que pega A tela inteira Ah, é Se você chegar perto dela agora Ela faz Não Morri de novo Se você chegar perto dela agora Ela ataca com o tridente Ela faz um ataque giratório Joga o zero lá longe, cara Ah, the game over Beleza Cara, estamos aqui outra vez Claro que dessa vez eu não tive que fazer jogadas em off Igual das Nos outros vídeos, cara Eu pausava a gravação e jogava a fase toda de novo Mas Dessa vez não Não vai ser tão sofrido Mas ainda assim Não vai ter nenhum tipo de trapaça No sentido de Fazer save state no meio da luta Que aí atrapassa mesmo Ih, é só você não soltar isso na meia direção que facilita um pouco Cara, o problema é você lembrar que O ataque de tridente dela O ataque do tridente dela faz ela mesma afastar pra trás depois que ela faz Aí, ó Acaba te pegando de surpresa Não Caramba, essa mulher tá arrancando muita vida, cara Beleza E lá vamos nós de novo Quantas vezes eu já morri aqui pra ela, hein? Ela deve ter ido umas 4 ou 5, né? Caramba Beleza Cara, eu percebo que esse aqui é o nível de dificuldade Que eu não teria problema Se eu realmente tivesse que jogar esse jogo pra valer, não tem Eu jogava Mega Man X6 e não passava tanta dificuldade assim Olha só Não Ai, cara É que você tem que decorar o padrão, né? Ó, ela tentando vir pra cima de mim, cara Pra fazer o ataque Tá, vamos tentar voltar a vida aqui As outras vezes eu nem tentei voltar a vida, cara Tá Eu voltei a vida o suficiente pra não morrer no primeiro hit, né? Ó, ela vindo Caramba Nossa Ó, ela acertou dois ataques seguidos e não matou Parece que esse giro da lança dela aí Da do tridente É só pra tirar a gente de perto mesmo, né? Não conta muito pra... Olha só Tá, esse ataque dela você pode direcionar pra ela lançar pro lugar errado, né? Facilita um pouco a vida Ah, você pode escapar desse ataque, pelo menos, né? Não! Agora foi Ah, pelo menos, né? É, cara Eu não vou conseguir ganhar essas lutas sem usar tanque, não É, pelo que eu tô vendo Os generais estão... Eles estão tentando pegar O eu piso, né? Só que... Eles também estão falhando na hora de tentar pegar ele Eles também estão procurando o cara Isso quer dizer Nós e os inimigos estão procurando mesmo o cara, né? É muito suspeito quando esse tipo de coisa acontece Deixa eu ver aqui Tá, poderia colocar ali Save State Warrior, né? Apesar de que eu uso o Save State apenas pra não ter que rejogar a fase, né? Que é algo que eu... Eu faria de um jeito ou de outro Só que eu não perco meu tempo aqui Tendo que refazer isso durante a gravação O que foi um transtorno das outras vezes, né? Aí quando eu tive a ideia de fazer isso no vídeo anterior Não foi necessário Porque na hora que eu tive a ideia Eu não dei game over, velho Então vamos lá Assim facilita as coisas E ainda assim Eu tenho que passar os chefes na raça aqui, né? Eu não vou usar Save State durante a luta Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha rapidão aqui Tem algum... Acho que tem um... Converto tiros Os golpes que levam te curará Hum... Que isso, cara? Isso é... Isso é um cyber-elfo Que só um sádico usaria Beleza Agora... Vou colocar a programação do canal aí E vocês aproveitam pra curtir no canto superior direito O... O card, né? Os cards com os outros gameplays principais do canal E pelo menos um gameplay aleatório que eu coloco junto Um minuto, pessoal Beleza? Agora que vocês curtiram a programação do canal Vamos continuar É... Os cyber-elfos que eu peguei Por enquanto parece que não... Não peguei nenhum cyber-elfo Que realmente vale a pena, né? Então a gente conversa de novo com o Ciel Vamos pra missão E dessa vez nós vamos lá no Fenrir Ou Cavaleiro Asgard dos Lobos Não, peraí Personagem errado Deixa eu ver... Acho eu... É, todas as missões aqui acho eu piso, né? Sim, olha lá Fifnir Ah, cara, não dá pra pronunciar isso não, cara O nome desse cara é um crime É, a gente passou pelo... Pelo Computer Zone 2 Mas o cenário não necessariamente era o mesmo da primeira vez, né? Agora nós vamos passar por um local que é praticamente uma... Repetição de sprites e cenário, né? E olha que... Espaço no cartucho do Game Boy Advance Não era problema não Que era praticamente um cartucho de... Se eu não estiver enganado E chegava até 20 Mega, né? Os cartuchos do Game Boy Advance Então se no cartuchinho de 4 Mega do Super NES cabia tanta coisa Caramba, no Game Boy Ah, peraí Vida Zero? Vamos só explorar aqui o comecinho Que eu vou forçar um Game Over aqui Só pra... Pra gente recuperar todas... Todas as duas vidas padrões, né? Deixa eu ver... Se eu cair direto... O que que tem? Opa Aqui é... Ah, tá Agora eu me lembrei desse cenário Deixa eu me matar aqui Que aí a gente já... Começa a fase desde o começo Com as duas vidas Assim eu tenho mais chance de passar, né? Porque essa fase aqui, você tá doido Eu acho que essa aqui é a pior fase do jogo Na minha opinião Pelo menos na minha opinião, cara Essa fase aqui é a maior apelação que tem nesse jogo Vamos cortar esse começo Agora sim Vamos pra valer Tá, eu caí num buraco ali Num vãozinho, mas... Ah, não acredito que ainda tomei tiro Ah, eu tentei acertar Tentei acertar a espadada Oh, caramba Eu tô tomando todos os ataques Eu vou chegar morto lá embaixo desse jeito Tá, aqui já sabemos o que que tem Beleza A partir daqui é tudo inédito Oh, quase que eu soquei a cabeça O engraçado é que dá pra pisar nesses negócios aí, né? Se você tiver transparente Depois de trombar nele Você pode subir como se ele contasse com parede, velho Ah Mano do céu Cara, esse jogo é muito injusto jogando no hard É O retorno da princesa zero Chegou perto e morreu Opa Caramba, eu ainda fui atingido pelos tiros, cara Oh, não Cara, o bicho voltou? Ah, eram os tiros do que tava lá em cima Olha, ele já deu o respawn Muito bem Só falta o... Lembrando que se esses negócios aí tocar em você por cima Te esmaga, né? É morte instantânea Deve ser o que aconteceu aqui Tá Quando a gente estiver praticamente... Ui, caramba Quando a gente estiver praticamente saindo do... Do cenário Aí você pula que não tem perigo de bater a cabeça nesse negócio Não Passa rápido, isso Tá, aqui era um pouquinho mais fácil Caramba Ferrou Ah, pelo menos deu pra matar o bicho no tiro Ui Eu soltei sem querer a escada, cara Ainda bem que Deu pra matar Isso Oh, um seven-alpha energia O inimigo virou dois itens, cara Ah, então esse é o mais baixo que você consegue soltar a bola, hein? Bom saber Bom saber Tá, dá pra subir aqui que eu sei isso Ah, achei que ele ia virar energia Mas pelo menos Deu pra recuperar um pouquinho de life Ah, o bicho vira um tubo de vida grande Bem na hora que eu não tenho como pegar Oh, achei que eu tinha Achei que eu tinha como me esconder ali, cara Tá, eu acho que ele não vai vir pra cima Porque normalmente esse inimigo não cai do cenário, né? Ele trava em degraus Muito bem Oh, tem que me lembrar do tanque, né? Até que eu tô com bastante O problema é que Nessa fase aqui A morte costuma ser instantânea, né? Por causa da lava Então Tanto faz a sua vida Aí É só não tentar travar o inimigo É Muito perto do lado esquerdo ali Do Do teto do cenário, né? Ai, caramba Não Ai, cara Nossa Não Ah Morri Pelo menos foi uma morte normal Claro que eu vou voltar desde o começo, né? Olha isso, mano Tá, eu vou fazer um corte aqui Pra dar outro game over Eu não quero ir com zero vida até o final, não Beleza Vamos começar a fase desde o começo de novo, cara Sofrência, cara Jogar esse jogo no hard Mas eu inventei de fazer isso, né? Eu fui inventar Não, vamos jogar no hard Não vai dar nada, não Primeiro jogo foi de boa O segundo também vai ser Aham O jogo O jogo teria o mesmo nível de dificuldade que o primeiro O quietinho disse, né? O quietinho disse Foi o que ele disse Agora tá as mortes Consecutivas aqui Tô morrendo mais do que o cara Que tá jogando pela primeira vez No nível normal, claro, né? Se eu botar alguém pra jogar isso aqui Da primeira vez no hard Você perde amizade pra sempre, velho Tá, vamos tentar matar esse inimigo aqui Do jeito seguro Lembrando que esse inimigo muda o padrão de ataque, né? Ele muda o padrão de ataque pra... Ele vai pra cima de você ao invés de... Eu vou perder! Eu perdi Sacana, aí ó, agora eu consegui subir Ele vai pra cima de você com a bola Em vez de disparar ela de longe Tem que tomar cuidado com essa mudança de padrão dele Ah, eu esqueci Na hora que eu lembrei que não dava pra me proteger ali Eu já era tarde demais O tiro tava pegando a minha cabeça Ó, máquina Devolve um pouco de energia aí pro tanque, vai De boa Nossa Deu uma cabeçada na pedra ali Na pedra de lava ainda, né? É, a gente tem que confiar no... Temos que confiar no... No pulo do zero O dash dele, né? Ele faz o dash e consegue cair na plataforma Que tá do outro lado do buraco Quer dizer, ele mantém o impulso no ar Depois que ele faz o dash Olha, eu consegui passar De maneira mais normal Não! Sai da minha frente! Ai, caramba Que alívio, cara Praticamente esse aqui era o pior lugar da fase Tá, vamos usar o tanque aqui Que aí nós vamos... Isso! A gente acaba repondo uma quantidade maior Do que a gente gastou Que eu... Ah! Beleza Acabei de completar um tanque Isso me tranquiliza um pouco Pra enfrentar o chefão da fase Oh! Cyberelfo Sempre útil, né? Vamos dar uma olhadinha aqui É... Caramba Eu tô com muito elfo de... Do tipo hack, velho Beleza Depois que a fase acabar A gente dá uma conferida nisso aí Cara Eu odeio esse lugar Olha, cara Que desproporção Os inimigos com o canhão gigante Na fase Tá, vai, vai, vai rápido Enquanto esse bicho tá descendo Tá, eu tenho que pegar isso aí por cima? Tá Desce Pelo menos aqui tá seguro Peguei um cyberelfo Peguei um cyberelfo Tá, depois que a fase acabar Que a gente confere isso aí Cara, tinha alguma coisa aqui em cima Eu sei que a continuação é pelo lado esquerdo, né? Tinha nada, cara É só... Nossa Ai, olha a armadilha que eu caí, velho Esqueci do respawn Vou voltar desde o começo? Ah Tá, vamos cortar até aquele lugar lá Beleza Nós estamos chegando de novo naquele local Vamos só terminar de matar esses robôs aqui Rápido Oi Achei que aquela bola ia me pegar, velho Tá, nessa brincadeira eu acabei enchendo o segundo tanque, né? Que eu fui indo com cuidado E naquela parte que tem os três robôs na parede lá com as bolas de ferro Eles se transformaram em energia O que acabou ajudando muito Mas agora vamos manter o foco aqui Ai, caramba Ainda bem que aquele ali demora pra ele... Pra ele surgir no cenário, né? Tá, o cyberelfo aqui já tá pego Mesmo se eu der game over O... O cyberelfo... Fica marcado como pego, né? Então não tem muito perigo, né? Caramba Eu fiz os dois hits nele Que sacanagem Tá, pelo menos deu pra matar Beleza Isso aí Dois tanques cheios Quantas idas eu tô aqui? Uma? Tá, se eu perder Aí eu faço Save State Pra gente não... Pra não ter que rejogar a fase 415 vezes, né? Ah É claro que eu sou lerdo, cara Olha onde você foi se esconder, mano Olha o lugar No que eu tive que me meter Por sua causa Cara Você ainda tá tentando botar a culpa em mim, né? Você vai pagar É, você conhece tudo por aqui Você deve ter alterado esse lugar todo Pra me ferrar, né? Eu sei que você tá querendo minha caveira, rapaz Aqui eu vou Quem traduzir isso aqui, cara? É fã do Fã do Do Branca de neve, cara? Eu vou Cara, se ele fizer O ataque de catada Vai toda minha vida, velho Tá, tô quase matando ele Vamos usar o tanque, né? Ele já tá com um tubo de vida Teria que acontecer muito incidente aqui Pra não vencer essa luta Ô, que canalha, velho Tá, eu já ia Eu já tava pensando em usar o segundo tanque Mas eu lembrei que O tubo de vida não é grande o bastante Pra Pra ser necessário Beleza É, usando o tanque A gente consegue concluir as missões Nesse jogo infernal aqui Caramba, mano Claro que, assim No Mega Man ZX No Mega Man ZX E no Advent Eu já tinha o padrão do chefe Jogando no hard, né? Aqui eu não tenho Mas a primeira vez que eu joguei O ZX no hard Eu lembro que eu apanhei muito Igual eu apanho hoje, cara Jogando Mega Man Zero Enquanto a Saga Zero Eu nunca tinha jogado no hard, né, cara? Por isso que agora Vamos ver, né? No dia que eu gravar o Let's Play do Mega Man ZX Se eu vou apanhar tanto assim também, né? Que eu também fiquei alguns aninhos Sem jogar E das últimas vezes Que eu joguei Fui no normal Então nem conta tanto Acredite Se um de vocês Tem dificuldade Jogando ZX no normal Vocês não fazem nem ideia Do que vocês vão encontrar Jogando no hard, cara Tá, o Elpiso Tá indo Nesses cenários aí Nonde a gente tá indo Ele tá procurando Alguma coisa também Vamos checar aqui Antes de terminar o vídeo Como que tá o Cyber Elfos Deixa eu ver se eu peguei algum Útil aqui E já devo ter junto Só na base do Game Over Deixa eu ver Sacrifique-me por vida Tá, isso aqui provavelmente É pra aumentar o tamanho do HP, né? Sim É uma pena, mas Precisa de mais? Não É, eu lhe dou alguns itens Use minha energia Tá, esses aqui A gente já conhecia Então vamos Pô, cara Toda vez que você sai Da onde tá os Elfos Você volta pro começo Do menu, velho Aí tem que conversar Tudo de novo Com a Ciel Pra poder vir aqui Muito bem Agora nós usamos ela A Cyber Elfa, né? Que não parece um Não parece uma figura Muito masculina não Tá, eu aumentei um pouquinho Meu HP O que significa que agora Em vez de morrer em dois golpes Eu morro em três, né? Vamos repor Vamos repor o Cyber Elf Que eu tava usando antes Deixa eu lembrar qual era, né? Lhe dou algum item Use minha energia Tá Esse aqui cura tudo Tem outro Cyber Elfo ali Que recupera um pouco Da energia, né? Como o próprio Elfo fala, né? Então É isso aí, povão Dessa vez foi menos sofrido Gravar o vídeo Por eu ter feito o Save State, né? Apesar de que na fase Do Femfnir ali Eu não usei, né, velho? Eu tive que rejogar a fase toda Mas tudo bem Eu vou usar o Save State Mais no Na porta do chefão, né, cara? Pra não ter que passar Toda a fase de novo Nos próximos vídeos Mas ainda assim A experiência vai ser a mesma Porque Eu vou ter que matar o chefe De um jeito ou de outro Eu só vou estar Economizando o tempo De passar a fase outra vez Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar Na minha fanpage Desenhos do Catinho O link tá aí na descrição E nesse exato momento Vai aparecer aí Os cards com os outros Gameplays principais do canal Pelo menos Os dois principais E um aleatório Colocado aí junto, né? Valeu, povão Fui Fui Tchau, tchau 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 Tchau